Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da República, Sras. e Srs. Membros do Governo, caras e caros colegas deputadas e deputados, dignitários, estrangeiros e nacionais, chefias militares, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, estimados Capitães de Abril, caras e caros concidadãos. Mas, falemos francamente, entre com cidadãos e com os nossos amigos estrangeiros que tanto o admiram, 25 de Abril, de sonhos e de pesadelos. Durante todos aqueles anos, a minha mãe tinha pesadelos com o ditador. Aqui, bem perto, na casa por onde veio trabalhar, quando saiu da aldeia aos 17 anos. Nós somos filhos e netos e bisnetos dessas mulheres que, às centenas de milhares, vieram trabalhar para casas de família nas grandes cidades e devemos ter orgulho nelas. O que o patrão lhe dizia, um brigadeiro do antigo regime, quando ela tinha coragem de revelar os pesadelos com o ditador, era Cuidado, Lucília. Se você tivesse mais educação, já estava presa. Querendo com isso dizer que, se ela fosse de um pouco mais de risco, o regime não deixaria de a encarcerar, como, aliás, aconteceu ao seu irmão, que, de facto, tinha um pouco mais de estudos e que se tornou cliente habitual da sede da PIDE na António Maria Cardoso, por coisas tão simples como comemorar a República. É curioso, se pensarmos bem nisto, porque o que aquele defensor e beneficiário da ditadura dizia era que ela tivesse cuidado em não ser presa. Nunca lhe disse pesadelos. Pesadelos porquê? É que até o próprio regime, os seus defensores, sabiam perfeitamente e contavam com isso que o medo era o que o sustentava. E aquilo com o que eles contavam era que os portugueses tivessem sempre muito medo e muito pouca imaginação. Então imaginemos agora nós, alguém que naquele ano de 1974, antes do 25 de Abril, tivesse um sonho e acordasse no dia seguinte e contasse à boca pequena à sua família olha com o que é que eu sonhei hoje. Que coisa extraordinária. Sonhei que jovens militares vinham de Santarém para derrubar o regime. Sonhei que enfrentavam uma coluna de tanques militares ali ao pé do terreiro de passo. Sonhei que um deles, um jovem oficial, abria os braços em frente ao canhão e o outro que estava lá do lado, à frente dele e que podia ter disparado, não disparou e não houve sangue. Sonhei que depois ali, no recio, no Largo do Carmo, conforme os militares foram subindo, as pessoas deram escravos para porem no cano das espingardas. Que as crianças brincavam ali em segurança, sabendo que não haveria risco. Sonhei que o ditador iria nesse mesmo dia embora. Sonhei tudo isto e ainda sonhei mais que, passada uma semana, estaríamos aos milhões nas ruas a celebrar o 1º de Maio. E depois de todos os dias que nasceram do dia 25 de Abril, todos eles importantes, haverá democracia plena quando metade da população não pode votar? Não devemos nós, então, celebrar o 25 de Abril de 1975, quando finalmente as mulheres votaram sem condições neste país? Todos esses dias que nasceram do dia 25 de Abril são importantes e todos nos dizem muito, mas são todos incomparáveis com o dia que os criou e que os permitiu. Agora imaginem ainda outra coisa. Imaginem ser um jornalista em Paris ou em Nova Iorque e começar a receber as fotografias que vinham por uns módemes rudimentares que existiam na altura do que se passava naquele dia num país de onde nada se esperava. A não ser imagens cinzentas e de pobreza e de medo. E começar a ver aquelas imagens de soldados com cravos. E pensar, mas o que é que se passa em Portugal? O que é que se passa naquele canto da Europa? Ficaram todos pelo mundo fora imediatamente fascinados e apaixonados pela nossa revolução. E ela inspirou o mundo. Cientistas políticos, aliás, bastante conservadores, dizem que o 25 de Abril iniciou a terceira vaga de democratização no mundo. Que foi pelo sul da Europa, à América Latina, ao sudeste asiático, à Europa de leste, até muito recentemente se iniciar, a partir de 2016, a contra-revolução dessa vaga. E a razão por que o 25 de Abril deu a volta ao mundo é porque o 25 de Abril foi belo. Foi a mais bela revolução do século XX. E é nossa. E tudo o que fizemos desde então foi cumprir Abril. Portugal estava séculos atrasado em relação a outros países que já tinham resolvido o problema do analfabetismo. Gente, inclusive, desta Assembleia, como Helena Cidade Moura, que faria agora há 100 anos e que escreveu a cartilha que permitiu alfabetizar milhares de pessoas. Esses jovens soldados, essas jovens estudantes foram pelo país fora a alfabetizar os seus concidadãos. Passámos a ter férias pagas. Salário mínimo. Serviço Nacional de Saúde. As famílias, como a minha, que não tinham tido um filho na universidade, fizeram lá os cinco. E tantas famílias em todo Portugal, ainda hoje, quando a gente lhes pergunta do que mais se orgulham, não é do carro, nem da casa, nem do terreno, nem de qualquer bem de consumo. É da neta que está a fazer o Erasmus. É do vosneto que acabou mestrado e já quer fazer o doutoramento. E isso foi sempre cumprir Abril. Abril, podem procurar à vontade. Eu já o fiz muitas vezes. Percorram a nossa história de 900 anos, para trás e para a frente, não acharão outro dia com a folha de serviços de 25 de Abril de 1974. Amanheceu com ditadura, com censura, com preços políticos, com uma polícia temida, com uma guerra colonial e ao fim do dia já se sabia que tudo isso ou já tinha acabado ou tinha de acabar. Os jornais que saíram naquele dia dizendo não foi visado por qualquer comissão de censura, eles disseram com isso que não aceitavam nem as antigas, nem as novas que viessem a ser criadas. Por isso, cria-se uma situação paradoxal para os amigos do 25 de Abril e uma facilidade, uma frecha, uma abertura para os inimigos do 25 de Abril. É que para os amigos do 25 de Abril a fasquia está muito alta. Ouviremos muitos discursos aqui hoje que tentarão em vão acrescentar qualquer coisa ao mais belo de todos os dias. E agora reparem no ambiente atual que vivemos pelo mundo, em que o que alguns mais desejam, quando desejam muito o poder e a celebridade, é estar nas bocas do mundo e que toda a gente fale deles. Como dizia um político do século XX, chamem-nos criminosos ou palhaços, riam-se de nós ou tenham medo, o que importa é que falem sempre de nós, que se foquem o tempo todo em nós. Pois bem, quem quererá fazer o que quererá fazer alguém que não tenha conseguido chegar à fama ou ao poder de outra forma e que queira muito chegar a essa fama e a esse poder? Se chamar a atenção, a melhor maneira é menosprezar ou até profanar o 25 de Abril. Por isso, peço-vos, não lhes demos esse prazer. Enchamos as nossas conversas de objetos de desejo político. Em cada quartel vazio imaginemos uma residência de estudantes. Em cada aldeia despovoada imaginemos um novo projeto sustentável e solidário para várias gerações. Imaginemos um país que já é um país de ponta nas energias renováveis ou na ecologia. Imaginemos uma economia do conhecimento que dê o justo valor a todos. É assim, enchendo o país de objetos de desejo político, que nós evitamos os pesadelos do passado e continuamos a sonhar Abril. E darei apenas um exemplo pequeno, porque podem ser grandes ou pequenos. Nós temos, termino, Sr. Presidente, aqui, mesmo ao lado, um pedestal vazio para uma estátua que nunca decidimos qual seria. Essa estátua sugiro eu que seja daquela mulher, pode ser a Dona Celeste, que saiu com a sua abraçada de cravos no dia 25 de Abril, pode ser a Aurora, Laurinda, Maria Albertina, Miquelina, eu chamo-lhe apenas Dona Liberdade, uma mulher comum portuguesa que inventou o mais belo símbolo revolucionário, que deu a volta ao mundo e que deve ser celebrada, porque essas mulheres, incluindo aquelas que vieram para aqui às 4 da manhã por esta sala bonita, merecem e nós precisamos. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos